Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O assunto desse vídeo aqui é muito sério e é daqueles que eu sempre fiz aprendendo com o erro dos outros. Nós temos, em certos momentos da vida e como nação, alguns privilégios, entre aspas, que é olhar para um caminho que determinados indivíduos, nações estão tomando e falar, opa, aquele caminho ali não deu nada certo, é um caminho de destruição e evitar. Mas, infelizmente, o nosso Brasil, alguns escolheram o pior caminho. E aí, eu quero mostrar para vocês o resultado, por exemplo, de como está a Argentina. A Argentina, cada dia mais sendo destruída, cada dia mais complicada a situação por lá, E, agora, até a questão do dólar, que eu quero mostrar para vocês. Está em falta. Inflação altíssima, se eu não me engano, agora foi de 103%. É algo, assim, surreal. E já é cogitado pelo opositor, que vai ser candidato na próxima eleição argentina, a adotar o dólar como a moeda do país. Porque o negócio não anda, não tem jeito. Então, vamos lá mostrar aqui para vocês. Dê o seu like, se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal do Facebook, peço a você que clique aí para seguir a página. Gente, lembrando, lá no meu Instagram tenho postado bastante conteúdo importante. E eu convido você a ver esses dois últimos vídeos que eu postei por lá. Vai ter mais, né? É Renato GBBR, tá bom? E tem mais alguns assuntos lá importantes para você acompanhar. Eu sempre deixo uma mensagem ali no vídeo que eu coloco, combinado? Eu vou aproveitar aqui o tweet do Cavendish, que fala muito sobre economia e traz bastante conteúdo para a gente dessa forma. É importante também, quem gosta, acompanhar ele lá no Twitter. Urgente. Presta atenção, ó. Tweet de ontem, dia 24. Faltam dólares na economia argentina. Gente, olha o ponto que chegou. Todas as operações de câmbio estão paralisadas. O governo, em ato de desespero, já começa a utilizar as reservas bancárias em dólares dos cidadãos. É? É isso que está acontecendo? O governo já começa... Você tem uma reserva em dólar? Pensa assim, você como um cidadão. Você tem lá uma reserva em dólar. Você fala, pô, a moeda argentina está afundando cada vez mais, não tem valor. Daqui a pouco está igual a Venezuela, né? Você comprar cinco pãezinhos, você tem que levar num carrinho de mão o dinheiro, porque não tem valor, né? Para dar um real, né? E aí, você vê que... Olha o caminho que já está. Então, já está usando a reserva do cidadão. O que acontece lá, pode vir a acontecer aqui. É isso que nós falamos durante anos. E agora nós estamos trilhando um caminho a passos largos. Tem alguns entraves ainda, que estão dando uma segurada em vários aspectos, como o presidente do Banco Central, que eles estão tentando tirar de qualquer maneira. Né? Mas eles estão ali. Mas estamos já a passos largos. A ideologia econômica da equipe que produziu esse desastre por lá é a mesma da nossa atual aqui. Bom, aí ele fala até aqui, né? Dolarizem, pessoal. Quer saber como... Aí ele faz a propaganda dele ali, né? Sobre... O trabalho que ele presta na parte da economia. E tem mais informações aqui de um perfil argentino, né? Que foi aqui, ó. O Banco Central argentino acaba de suspender as operações para hoje e segunda-feira, né? Que foi ali no dia de ontem. Os pagamentos externos foram suspensos. Parece que não há mais dólares. Gente, como acontece isso com a nação? Parece que o Banco Central já estava efetivamente investindo em depósitos de clientes em dólares em bancos locais. Isso foi no mês passado e só piorou. Então já estava utilizando ali também os dólares das pessoas, né? O Banco Central agora também vai obrigar as empresas a informarem o banco com dois dias de antecedência todas as compras acima de 10 mil dólares. Ou seja, porque vai taxar pra caramba. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Se você pegar aqui, ó... Deixa eu mostrar aqui, ó... Só isso aqui, ó. O que já está acontecendo, ó. Tá na CNN, matéria publicada... É... Isso aqui já do ano passado. Olha como já estava, ó. Em... Em... 14 de sete de 22, ó. Olha como já estava. É... Argentina eleva imposto que incide sobre operações em moeda estrangeira. Então veja como só foi aprofundando esse problema. Então, eles já estão com uma taxa que agora talvez vá aumentar, ó... De imposto, ó. Quer ver, ó? Será elevado o imposto que incide sobre operações em moeda estrangeira de 35% para 45%. No chamado também dólar turismo ou dólar tarjeta, né? Aí, ó... A mudança atinge o consumo em viagens e também em gastos no exterior. Bem como pagamentos em cartão de crédito para empresas sediadas fora do país. Como Netflix ou Spotify. Então, olha o tamanho do imposto que já estão pagando. Eu vou assinar a Netflix. Aí ele vai pagar 45% de imposto. Spotify. Mesma coisa. E só está aumentando isso daí. Está entendendo? E agora, né? Com essa medida, também, ó. Agora, as empresas que fazem as grandes transações, etc, né? Ah, fazer compra em 10 mil dólares? Já avisa dois dias antes, não vai ter como fugir. Vamos nos preparar, né? Porque está mexendo com o dólar. Porque está em falta. Então, dois dias antes para se preparar. E também, um imposto gigantesco, né? Então, a Argentina afundando. A Argentina enfrenta a disparada do dólar, da inflação e também a maior seca desde 1929. Então, vai sendo castigado de todas as formas possíveis, né? Aí, eu vi um vídeo, hoje, de um cara que foi entrevistado aleatoriamente num restaurante. E aí, o repórter chega ali, fala sobre o dólar hoje e tal, como é que está e não sei o que lá. Aí, o repórter pergunta, e qual que você acha que vai ser a solução? Como que você vai? Na política? Aí, por fim, o cara dá como uma, entre aspas, solução, um governo Kirchner no próximo. Esse tipo de Argentina não é possível. Deve ter a síndrome de Estocolmo, né? O cara está vendo o país ser destruído já há anos por essa mesma turma, que inclusive hoje Cristina é vice. Mas aí, está dizendo, não, talvez, quando ela for presidente, de novo, vamos melhorar. Qual é a ideia? O que você passa na cabeça? Eu não consigo compreender um negócio desse. É muito amor por político, né? É muito amor por fazer o que for, que não, está tudo bem. Está tudo lindo. Bom, o temor de um colapso na economia argentina, nos moldes do que ocorreu entre 2001 e 2002, informa o osul.com.br, ganhou fôlego nas últimas semanas. Os ingredientes para a turbulência vão desde uma inflação fora de controle, que bateu 104% em 12 meses. Há uma nova escalada do dólar, que já supera os 400 pesos, passando pela maior seca desde 1929, né? Então, você vê várias questões aqui que eles vão colocando. Esses governos de Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, né? Que, além da guerra política entre os dois, né? E você tem todo um histórico já também de problemas argentinos, que está levando ao fundo do poço. Se você digitar aí, dólar argentina, no próprio Google, você vai ver as últimas informações sobre isso daí. Está certo, gente? Então, os caras já estão sem dólar, usando já do cidadão das reservas para poder movimentar. E aí, veja, eu separei alguns exemplos aqui do que eu venho falando para vocês, né? Nós olhamos para fora e vemos caminhos errados que levam à destruição. E falamos, olha, não podemos seguir esse caminho. Mas aí, as políticas ideológicas, né? Ideologicamente, temos que seguir esse caminho da destruição. É o que está fazendo com o nosso país. O Brasil hoje é aliado de Rússia, de China, Irã, Coreia do Norte, etc. Escolheu o caminho, né? Esse caminho errado. E aí, o que já está fazendo? Por isso que eu falo. Quando faz um alinhamento ideológico e não pensa no seu povo, não pensa como nação, no melhor, etc. Traz graves consequências. E é isso que o Brasil está fazendo hoje. Então, hoje, se tivesse uma terceira dia mundial, o Brasil estaria nesse eixo aí de Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e seus aliados. Imagina só, hein? Que coisa maravilhosa, né? Pois é. E não vai adiantar falar, mas eu, cidadão, não. Eu não escolhi. Não escolheu, mas o governo escolheu. Tá certo? Bom, e aí, após aquelas falas todas desastrosas de Lula sobre a Ucrânia, condenando a Ucrânia, condenando Taiwan, dizendo que China é uma só, rezando toda essa cartilha comunista aí, afundou o Brasil, né? Em vários aspectos. O Brasil se tornou alvo. Tem documentos até lá da União Europeia que foram revelados, que já preparam coisas contra o Brasil. E agora, gigante empresa ucraniana de aviões suspende negociações com o Brasil após declarações de Lula. Sabe o que isso significa? Menos dinheiro aqui no Brasil. O investimento previsto seria de 50 bilhões de dólares, com geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. O plano de negócios incluía a construção de uma planta industrial de 70 mil metros quadrados, transferência de tecnologia e uma pista de testes de ao menos 2.400 metros, né? 2.400 vezes 50 metros. Em um cronograma de 5 anos. A empresa passou a buscar alternativas fora da Europa justamente em razão da guerra. O Brasil foi escolhido como local possível porque os ucranianos consideravam que o país era neutro. Olha o que eu falei pra vocês, gente. O Brasil, né? No mínimo era a neutralidade do Brasil e defendeu os interesses do Brasil. Eu tenho que negociar com o mundo inteiro, tenho que conversar, mas sem alinhamentos ideológicos, sem essa coisa. Mas não, tem que ter a militância primeiro e aí fazendo isso daí. Aí condena a Ucrânia. E traz prejuízos para o Brasil. O que mais? Declarações de Lula sobre a Ucrânia custaram um projeto de 50 bilhões e cerca de 10 mil empregos no Brasil. Aqui mais uma vez. E isso está se repetindo. Vai parar só nisso aqui, gente? É óbvio que não. Todos nós sabemos que já é conversado aí por aí, em várias nações, que poderão ocorrer sanções, poderão ocorrer várias coisas. Olha o que aconteceu recentemente, né? Já caiu no esquecimento. Mas iniciou essa polêmica toda desse alinhamento ideológico com países errados, vamos dizer assim. Quando o Brasil aceitou aqueles navios iranianos aqui, colocando o Brasil na rota até de sofrer sanções que vão detonar o nosso país. Detona emprego, economia, etc. Grava a situação. E aí o Brasil aceitou. Inclusive teve até cerimônia lá dentro dos navios iranianos. E participação até de militares nossos. Estão de cerveja do governo, né? Governistas e alguns militares porque estavam a serviço e tal. O Irã. É um país assim, ó. Quando eu falo Irã, não falo do povo, tá? Grande parte é tão vítima também. É refém de um regime lá ditatorial. Um regime este que vive dizendo que tem que acabar com o Estado de Israel e que vai acabar, né? Aí o Brasil faz o quê? Vem cá, somos amigos novamente. Me abrace, né? Me abraça e me beija. Traga seus navios de guerra pra cá. E aí trouxe pra cá, pro Brasil. Então veja. Você deve prestar muita atenção no que é que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque isso vai custar caro para todo o povo brasileiro. Não importa que lado você esteja, que você defenda. Todos sofreremos as mesmas coisas. Não é por falta de aviso. Deixe a sua opinião. Inscreva aí no canal. Ative as notificações. Pessoal do Face, clica aí pra seguir a página pra não perder os próximos. Combinado? Forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Espero lá no Instagram. Dá um confere lá. Renato GBBR. Fechou? Um abraço. E até o próximo vídeo.